Próximo das 18 horas desta segunda-feira, um acidente de trânsito foi registrado na BR-158 em Pato Branco. Este palha, ao fazer uma conversão de acesso à rodovia, acabou colidindo contra um caminhão. Duas pessoas ocupavam o carro de passeio. O condutor sofreu um ferimento na região da cabeça e a passageira alguns ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo SAMU. No caminhão, ninguém ficou ferido.